Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, porque são 7 anos levando macetes do áudio pra que você possa sim produzir um som de qualidade. Então vai lá, dá uma clicada nos vídeos que com certeza tem um vídeo pra você. E pra você que tá chegando agora, não se esqueça. Se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos pra que essas informações possam chegar também a pessoas que precisam. E pra você que tá chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção, tá? Você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? Já gravou seu som? Quer mandar pra cá? Então entre em contato pelo e-mail circuitativobrasil.com circuitativobrasil.com Lá você vai falar diretamente comigo. E pra você também que tá procurando VST pela internet, fique igual um doido caçando, o PJ abriu um site aí com vários VSTs de graça. Você não sabia? O link tá bem aí na descrição do vídeo. Vai lá e pegue o seu VST. Vamos lá! Vídeo aula de hoje. Hoje eu vou falar de um produto aqui que eu já uso há muito tempo, tá? Que é do produtor Greg Wells, tá? É o Mix Century, tá? O que que é o Mix Century? O que que o Mix Century faz? Ele é um produto da Wave, tá? E o Mix Century, ele veio com a ideia de dar mais intensidade ao seu som, à sua mix, né? Na verdade. O que acontece aqui é o seguinte. Quando você faz uma mixagem, você vê que a sua mixagem ficou muito boa, que tá show de bola, aquela coisa toda. E você vai mandar essa mixagem com uma masterização. Você masterizando sua mixagem, depois quando você vai ouvir com outras mixagens, você vê que a sua mixagem ficou meio opaca, meio fechadona. Ela tá boa, só que ela tá sem intensidade, né? Tá sem aquele brilho, aquela clareza nos instrumentos, nas frequências. Então, o Mix Century, ele vai fazer o quê? Ele faz exatamente isso. Ele dá aquela lapidada final, pra que você possa levar pra masterização e finalizar o seu áudio. Ou seja, ele vai dar uma clareza maior ao seu áudio, vai deixar ele mais intenso, né? Que ele tá dizendo até aqui, ó, intenso, entendeu? Pra realmente deixar seu áudio intenso, impactante. É o que ele vai fazer. Além da clareza, é dar uma alinhada nas frequências. Ou seja, é um VST prático, rápido e simples de trabalhar. Qualquer pessoa consegue trabalhar com esse aparelho, tá? Ele melhora a mixagem muito. Ele dá uma intensidade diferenciada. E eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença da mix, que já está pronta. E quando eu uso o Mix Center, a diferença que ela faz, tá bom? Ela vai criar uma intensidade maior. Vamos lá? Eu vou soltar o som aqui e vou mexendo. Ele só tem um botão, tá? Você gira isso aqui e você vai dando a intensidade que você quer na sua mix. E aí, isso depende de gosto, tá? Ou muito, ou pouco, ou médio. Aí depende muito do seu trabalho. Você tem um botão de entrada e um botão de saída. Só. Tudo aqui é automático devido ao giro do botão. Ou seja, ele já vai fazer um processamento automático no seu áudio pra dar essa intensidade e essa clareza. Deixar seu áudio bonito, com impacto, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou soltar o áudio e depois eu vou fazer um comparativo pra você sacar e você ver a diferença, tá? Eu vou mexer um pouquinho aqui e depois eu vou mostrar a diferença. Vamos lá? Vamos soltar aqui. Vamos soltar aqui. Ó, com um giro do botão, eu já senti que eu já cheguei aonde eu queria. Rápido, né? Viu como é que é prático? Só girando o botão. Ele tem um ganho e reduction automático, tá? Ele já vai fazer uma redução se o áudio estiver passando. Então, o que acontece? Ele já faz todo o processamento pra mim. Vamos comparar agora, com ele e sem ele, a mesma mix. Vamos lá, então. Vamos lá. Música Então, você viu aí como é que ficou? A diferença que deu no áudio, bem bacana, né? Você consegue ter mais intensidade nas frequências sonoras da tua mix. Oh, que maravilha, hein? Fica muito legal. Isso aqui para levar para uma masterização, praticamente dispensa aquele lance do equalizador, de você ficar equalizando, né? Achando ali o brilho, tirando o médio. Claro que você pode fazer uma lapidação também com o equalizador. Inclusive, eu vou mostrar aqui agora, você pode fazer isso aqui. Vamos supor que eu queira levar para uma master. Eu já fiz o trabalho com ele, né? Deixa eu tirar ele aqui. Eu quero levar para uma master. Eu vou botar aqui um noise reduction para tirar só as pontinhas, tá? Eu já ensinei isso em uma aula aí, ó. Limpando masterização. Se você procurar a aula, você vai achar, tá? Então, eu vou tirar aqui só as pontinhas do grave e as pontinhas do agudo, tá? Porque eu não quero no meu áudio, beleza? Então, eu vou deixar só aqui assim. Isso aqui eu vou eliminar, essas pontas aqui. Eu já mostrei em uma aula aí. É só procurar limpando masterização. Acho que é isso o nome da aula. E aqui, o maximizador, tá? Que é o maximizador limite, aquele que vai dar ganho. Eu vou usar aqui o L2 da Fiber Filter. Vamos supor aqui, eu vou botar aqui menos 1dB. Menos 1, tá bom aqui. E vou dar um ganhozinho aqui. Vamos lá? Bom, então, deixa eu pegar lá no campo da mix, que fica um pouco mais fácil de visualizar. Vamos supor que eu quero fazer uma marcha. Eu já fiz o trabalho com o Mix Sentry, tá? Ele já fez o trabalho de intensidade no meu áudio. Eu já fiz o corte ali com o noise reduction. Ou seja, já tá pronto pra eu maximizar. Vamos lá, então. Agora, a maximização é volume. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, aí vem aqui Dom Render Freezer Olha como é que é rápido Dom Render E você vê que o áudio já ficou No padrão, masterização Eu limitei o teto em menos 1dB Como eu ensinei na última aula E aí meu som já está Praticamente bacana Com intensidade e masterizado Música 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 Então é isso aí E aí galera, essa foi mais uma videoaula circuitativa Uma dica rápida aqui sobre o Mix Century Da Wave Você pode estar usando ele aí Para dar intensidade final Depois que você fizer a sua mixagem Estiver tudo pronto Aí você dá aquela intensidade nas frequências Fica muito legal E com certeza O produto final vai agradar bastante você Mais uma ferramenta bacana Que sempre vem para somar Aqui no circuitativo é assim Beleza? Divulguem o canal para o seu amigo Você que chegou agora Não se esqueça Se inscreva no canal E a promoção está aí Precisando de mixagem e masterização É só falar aqui com o amigo Pelo e-mail Um abraço Fui Olá você Já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional Com um preço que você pode pagar Então conheça o Circuito Ativo Brasil Mixagem e Masterização Com qualidade profissional Aproveite essa mega promoção É só entrar em contato pelo CircuitoAtivoBrasil Arroba gmail.com CircuitoAtivoBrasil Arroba gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo Vai lá Não perca tempo Arrobaiko O e-mail está na descrição do vídeo E aí